Música Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pedir em nome dos moradores de rua Infelizmente a gente não está conseguindo arrecadar muitos alimentos esse ano Então hoje eu vim aqui pedir de coração que vocês colaborem conosco Ajude a quem tem fome, tá bom? Em nome deles eu agradeço de coração Podem trazer um pacote de macarrão, um litro de refrigerante, um litro de água O que vocês puderem colaborar, tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos! Estamos aqui na preparação das quentinhas Vamos aqui Olha que bacana Todo mundo já aqui ajudando a fazer E daqui a pouquinho vamos entregá-las Chegou o momento de fazermos as quentinhas Tá quase tudo pronto A gente fazer as entregas Vai ser muito bacana Sempre com as ajudas, né? Que realmente sem ajuda é muito complicado Vai dar tudo certo Oi gente Acabamos de entrar no carro Vamos agora fazer as entregas Gente, como tá sendo bacana poder contribuir com essas pessoas Olhem aqui A gente tá finalizando as doações A gente tá com muita amor no coração E com a sensação de dever cumprida A gente espera que você também se inspire nesse ar de amor Um beijo